Os partos que deveriam ser realizados na maternidade Grimaldo Barros do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora estão sendo transferidos para outras unidades hospitalares da região. A informação foi repassada pelos próprios funcionários do hospital. A situação é causada em virtude de falta de médicos plantonistas da UTI neonatal, em especial a falta de pediatras para acompanhar a realização de partos na maternidade Grimaldo Barros. Os médicos alegam que a paralisação é necessária para que o hospital pague os salários que estão em atraso. Funcionários do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora disseram que quatro gestantes em trabalho de parto foram transferidas somente no sábado para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga. Um ofício foi entregue para a Secretária Municipal de Saúde de Caratinga, Raquel Carvalho Ferreira, também para a Delegacia da Polícia Civil de Caratinga e para o Batalhão da PM. O sexto pelotão do Corpo de Bombeiros Militares de Caratinga também recebeu uma cópia do documento e foi orientado para que qualquer gestante que procurasse por auxílio de socorro fosse encaminhada para o Hospital Márcio Cunha. Música